A educação de jovens e adultos é uma modalidade inserida dentro do ensino fundamental, onde faz o atendimento das pessoas a partir de 15 anos que não tiveram a oportunidade do acesso à modalidade na idade certa. Nós fazemos o atendimento através de ciclos, o ciclo 1 são os anos iniciais do ensino fundamental e o ciclo 2 são os anos finais do ensino fundamental. Cada ciclo tem a duração de 4 semestres e nós temos duas metodologias, a convencional e a digital, ambas presenciais. Temos 18 unidades no nosso município, subsidiadas pela Secretaria da Educação e também temos o projeto chamado Parceiros do Saber. Nós temos polos externos, normalmente dentro de empresas, de sociedades de melhoramentos, de bairro, de acordo com a demanda da comunidade para o atendimento de pessoas não alfabetizadas. Os alunos podem ir diretamente se matricular. Essa matrícula é efetiva durante todo o ano letivo. Nós temos o nosso site da Prefeitura, a própria Secretaria da Educação, pode se informar, seja na sessão de jovens e adultos, onde temos essas unidades que fazem o atendimento e esses polos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti